oi e a gente começa mais um vídeo pra vocês aí estamos hoje com 538 dólares vamos arredondar esse saldo aqui é só ficar bonitinho tô com xerope manda só ver o xeropeima a 38 será que vem essa doutrina com certeza já tá no servetário então vamos pode apertar isso aí pode apertar isso aí vamos ver não foi não acho que galera tá um inventário aqui com mil dólar isso aqui é só foi de lucro nos últimos vídeos aí 500 olhinha aqui para postar e vão tentar lucrar xaropim calma calma bora dá um 5 tirinho na shaokan 5 tirinho na shaokan então rapaz calma então beleza deu ruim causa culpa minha diz você né então beleza a gente volta aqui uma aí dá um beleza aí depois vai dois depois volta para um aqui não gosta de hoje não tô falando rapaz é o segredo rapaz 12 dólar pagou com bônus é duas duas humilde humilde oi oi e aí finalizar rapidinho só vai para outra e não rai der que paga paga não então aqui qual 400 dólinhas para quem sabe g g g fora ali no g g e aí sai nem e g e g1 2 e g2 sei lá aqui ó g i 2 d uma Uma só, uma só. Vamos embora. Sai para a Segura, te anuncia o valor dela. 9 dólares. É, foi um. Sai dela? Ou mais? Sai dela, sai dela. Salim, humilde? Salim, né? De cria. Um minho, né? Exatamente. Um dia veio a Marble Fit para a gente. Veio hypebeast. Ai, mas foi bom, foi bom. 29, pagou. Pagou. Duas? Duas agora, duas. Duas. 50 e setor linha para quantas? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum, aqui foi ruim, viu? Salim, agora... Uma rápida, uma rápida. Uma rápida, toma. Hum, tem coragem de ficar no aprimoramento. Tem coragem de aprimoramento. Toma, vambora. Porra, então. 55, 64. Quatro, quanto, todo mundo? 300? 300 tá bom, né? 200, humilde. Então, 64. Comecei a falar 300. Coçou a minha orelha. Ó, aquela segunda ali. Aquela segunda mais bonita. Esse aqui, né? Essa daí, ó. Toma, vambora. Não veio. Ai, faltou força. Foi dessa vez, Tadão. Rapaziada. Vamos tentar recuperar isso, Jeroquim. Vamos. Eita, já vai ficar aí. Ai, rapaz. O peito até fica quente. E aí? Ó, Tadão. A gente já deu bom. Duas reis nela. Duas reis daí. Será que vai dar bom agora? Sei que manda. Vou deixar a cal com você. Dá pra deixar pro finalzinho, né? Então, vamos. Bora, bora. Bora na aula. Bora na aula comigo. Vai que nós pegamos dessa vez, né? Nunca se sabe. Vamos embora. Dá um tirinho rápido. Um tirinho lento. Um tirinho rápido. Rampo no carro, mano. Rampo no carro. Um tirinho lento. Pelo menos um ponto. Um milito. Não é pedir muito não, né? Não é não. Que isso. Tá tranquilo. E aí? Uma lenta de novo. Vamos embora. Aí vai dez rápidas. Não, dez rápidas não. Acho que cinco rápidas e cinco lenta. E dá ali no farinha de ice. Tá, vai. Cinco rápida. E cinco lenta. Aí, mano. Farinha de ice que nós vamos pegar uma faquinha lá. O outro aqui é uma luva. Cinco lenta. Quero a faquinha. Quero a faquinha. Quero a luvinha tem ali no inventário. É verdade. Isso aqui é um pouco. Ui! Quase, hein? Que coisa. Um pouquinho merda. Galera, essa caixa aqui. Ela dá muito bom. Mas também dá muito ruim. Entendeu? Agora é farinha de ice. Vamos ver. Farinha de ice, Chiropinho. Toma. Toma. É coisa boa pra gente. Manda coisa boa pra gente. Nossa, nossa. Passa. Fale, irmão. Não foi dessa vez, Todão. Caraca, cara. Vende. Não, não. Vende uma, Todão. Vende uma. Vende uma que eu compro. Tá vendo uma faca aqui. Tá falando. 47. Vende 100 dolinhos. 100 dolinhos. Para nós dar o tiro lá no farinha de ice. 100 dolinhos. Quem tá com quanto? 105. Rapaz. 100 dolinhos. Não quer ir no tigre aqui, não? 75? Não, não. Bora lá, bora lá. Nós perdemos lá. Agora tem que me recuperar, né? Toma, bora. Toma. Ô, você vai dar um tiro e vai correr pro inventário. O raivinho já vai tá no seu inventário lá, faquinha. Ó, aí. Cadê? Ué. Ah, vai demorar um pouquinho, né? Tem que pegar ele. 87. Não foi bom. Xeropim. Deixa eu ver aí. Não, não, não. Calma aí, Bruno. Acho que dá pra vender e ir no tigre. Dá, não? Dá. É melhor, é melhor. Eu queria mais garantir, não. Rapaziada, rapaziada. A gente tá com 180, com 116, rapaziada. Vambora. Dei, já veio, já. Para. Deu bom, pela venda. Tá bom. Agora vende e vamos na outra. Vambora. Então, bora. 148, 192. Deu bom, deu bom. Dá pra dar um anécio na outra. Já faltou um tiquinho, mas a gente consegue. Já veio, já. Tá no inventário. Hum, podia passar aí. O quê? Não, não. Aí não. Aí não. Aí não. Tentar recuperar na outra. Rapaziada. Pô, aí vamos na Easy. Easy Knife. Nossa, nossa. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Easy Knife agora. A gente tem que vender algum companheiro aqui com Easy Knife. Ali, ó. A gente vem dentro do nosso Profit. E a gente não vai mexer mais, ó. A gente já mexeu no nosso... A gente tem que vender o nosso Profit. Galera, trabalhe nesse site com o seu Profit. Não arrisque seu Profit. A gente aqui tá fazendo por loucura nossa. Vambora. Não foi. Galera, hoje não deu bom. Vamos fazer só aqui pra descarte consciência. A gente vai mostrar aqui, ó. Tá 30. Tá 30. Tá 30. Tá 30. 30. Vamos ver. Esse SSG aqui, ó. Não veio. Rapaz. Galera, isso aqui vai mostrar. Né, Xeropim? Quem tem que segurar nossa ganância. Exatamente. Que a gente tá com os skins bacanas. Montar e inventar bacana. Entendeu? Eu poderia ser muito louco. Chegar e vender isso. Meu lucro todo aqui. Entendeu? Dos últimos dois DJs. Que isso aqui foi lucro nosso. Nossa. A gente tava com 1.500. A gente vendeu 500. Tá fazendo um videozinho pra vocês. Pra falar assim, a gente vai duplicar. A gente foi na ganância. A gente vai pra tá saindo 1.500 dólares. A gente tá saindo 950. A gente tá saindo 950. A gente tá saindo 950. Onde já ativam. 40% de bônus. Por favor, na descrição. Brinde sendo desentregue. Fechou? Tamo junto. Valeu. Falou. Falou, Xeropim. Valeu.